Ouvidoria itinerante nos bairros. No dia 17 de julho, a van da ouvidoria itinerante estará no bairro Vila Guaranhuns. Dia 18, em Nova Itaparica. Dia 19, no bairro Guaranhuns. Dia 20, em Jardim Guaranhuns. Sempre das 9 às 16 horas. Participe! Ouvidoria itinerante nos bairros. Um serviço da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Legenda por Sônia Ruberti